DME tem muito orgulho de ser de Poços de Caldas. E quer que a cidade cresça cada vez mais. Então, investe muita energia em projetos sociais. Porque acredita que eles possam ajudar fazer o mundo cada vez melhor. A DME investe uma parte importante do seu resultado por arsenal em mais de 80 projetos que ajudam a dar ainda mais energia ao esporte, à educação e à cultura da cidade. DME. Mais 30 anos de compromisso com Poços de Caldas. DME. Mais 30 anos de compromisso com Poços de Caldas.